Fala rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia galera Galera, tá vendo aquela maravilha lá galera, pé de pau E aí galera, quem conhece esse pé de pau aí galera Que é do nordeste conhece né Que a máquina aqui ó, tarde foi ele tentar passar pra ver se tem alguma pomba com manalina Alguma de mim galera, mas não tem como passar não, tá fechado E aí eu vi esse pau aí galera, lindo Eu conheço galera, eu conheço, pra vocês adivinham aqui pra isso aí E aí E aí